Bom, então não vamos perder tempo já trazendo aqui uma notícia boa. A partir de hoje, a Unidade Básica de Saúde, que funciona junto com a Policlínica na Zona Sul de Maringá, vai passar a funcionar dia e noite. Vamos pra lá ao vivo, o repórter João Petrini tá comigo pra contar pra gente. Boa tarde, abençoado. Todo mundo vai poder usar esse horário diferenciado aí da Unidade Básica da Zona Sul. É só moradores aí da região. Olha, Robson, boa tarde pra você e pra todo mundo. Olha, penso que seja pra todo mundo, até porque esse é um mês crucial, de acordo com a Secretaria de Saúde do município, porque existe uma epidemia de dengue e muita gente se utiliza das Unidades Básicas de Saúde pra se socorrer diante dessa situação. Por isso, essa aqui, a UBS que o Creval tá mostrando agora, o doutor Primo Marcelo Montesquio, vai funcionar 24 horas por dia. Ela já funciona até às 9 da noite, mas a partir de hoje, durante 24 horas. Pra isso, a Prefeitura já fez a contratação de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Pra daí sim, fazer todo esse procedimento, até porque Maringá já registrou mais de 2 mil casos de dengue. E o secretário de Saúde aqui do município, Jair Beato, conversou com a gente sobre esta novidade. Uma boa novidade. Essa é uma ação da Prefeitura Municipal de Maringá, dentre outras várias, que já foi ampliar o número de médicos nas UPAs, fazer o atendimento nas UBS até às 9 horas da noite, mutirão de limpeza nos bairros com maior número de casos de dengue. Agora, essa UBS passa a atender 24 horas por dia, de segunda a sexta-feira, para o atendimento de pacientes com queixas de dengue. Foi ampliada aqui, mais ou menos 10 profissionais foram necessários. Contratamos médicos, estamos organizando hora extra para outros profissionais, como enfermeiro, técnico de enfermagem, administrativo, pessoal que limpa, coleta de exame, transporte desses exames até o hospital municipal para ser realizado. Então, foi uma estrutura organizada pela Prefeitura de Maringá, para que possa atender a população. Lembrando que de qualquer bairro do município, desde a região norte ou a região sul da cidade, essa é a primeira UBS. Estamos organizando, conforme a demanda dos atendimentos, provavelmente uma nova abertura de uma UBS na região norte da cidade, para facilitar o atendimento. Essa foi escolhida porque está perto também da UPA Zona Sul, fácil da população vir, caso também tenha um paciente mais grave ser transferido para a UPA Zona Sul. Também estamos organizando um transporte daqueles pacientes que estão lá na UPA Zona Sul, que foram criados pelo protocolo de Manchester, menos graves, para vir ser atendido aqui, para que diminua o tempo do atendimento desses pacientes nas UPAs. Então, é uma estrutura para a população de Maringá, assim como outras ações foram feitas, para o atendimento de segunda a sexta-feira, 24 horas por dia, dos pacientes que têm sintomas de febre, dor no corpo, coceira, que lembram e são sugestivos de dengue nesse momento. Bom, Robson, então como você viu, toda uma estrutura foi montada para o atendimento a essas pessoas, principalmente essas que com suspeita de dengue. Então, tudo está preparado já a partir de hoje. Então, as pessoas podem se valer aqui dessa unidade básica de saúde, aqui ao lado da Policlínica da Zona Sul, até porque a gente sabe, Robson, a gente bate muito nisso, é importante fazer os cuidados de casa. Claro que, infelizmente, é necessário a UBS estar aberta muitas vezes 24 horas, no caso aqui, porque muita gente não cuida do próprio quintal de casa e 90% dos casos de dengue registrados, os focos estão nas próprias residências. Tá bom, Robson? Então, essa é uma notícia muito boa e que a gente traz aqui no Tribuna da Massa. É uma excelente notícia, viu, Silvão? É uma notícia ótima. Infelizmente, em meio a esse furdulço que a gente vive, essa onda de desespero, de preocupação das pessoas por conta da dengue, que está matando, é evidente, está aí, é público e notório, todo mundo tem consciência, pelo menos no meio de tudo, de tanta coisa ruim, uma coisa boa. Pelo menos os governos estão investindo na saúde do povo. Tu vê que quando quer, consegue. Consegue colocar, upa, 24 horas, consegue contratar médico, consegue contratar enfermeiro, mas a primeira água tem que bater no pescoço. Agora, em contrapartida, o governo federal está defecando e seguindo em frente, para não falar que está cagando e andando para a dengue. Ah, preocupado com o coronavírus. E a dengue matando o povo. E o fumaceiro não chegou ainda. E o veneno para matar o mosquito, que era para o mês de março, mas não falaram que ano, talvez seja para 2027. Nós estamos esperando ainda. Enquanto isso, as prefeituras fazendo o que podem.